Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire. Hoje o Alpha tá aqui jogando Revolta Mortal, cara. Tem muito tempo que eu não jogo, galera. Caraca, o que é isso, meu Deus? Uma barata? Olha, pra vocês terem uma ideia, na época que eu jogava não tinha essas baratas. Um bicho aqui, ó, esses zumbis aqui tinha, mas aquelas baratas aí não tinha não. Esses negócios verdes também não tinham, não sei pra que serve isso aqui. Tão os verdes, tão as amarelas, tão os vermelhos, tão os roxos. Eu não faço ideia pra que serve isso, cara. Se alguém subir aí, galera, fala, comenta no vídeo aí pra que serve esses negócios aí. Porque tem muito tempo que eu não jogo isso. Desde que eu peguei aquela roupa lá do... Acho que é da PESH, né? Da PESH negra, não sei. Aí eu nunca mais joguei, eu só peguei a PESH e nunca mais joguei. Tem um... Ixi, nossa. Desde que, assim que lançou esse aqui. Assim que lançou, eu comecei a jogar, peguei, ó, aqui, esse monte de negócio. Tem um amarelo, tem um azul, tem um vermelho, tem um verde. Eu não faço ideia pra que serve isso, cara. Eu acho que é pra deixar o personagem mais rápido, porque eu tô correndo bastante aqui, ó. Eu já percebi isso. É, eu tô usando o Miguel aqui, galera, que tem gente de cogumelo. Não sei se vocês podem ver ali, ó. Tô usando também aquela, né, pra correr bastante. Pouquinho mais, né? É... Tô usando também o Klai. Só que o Klai, acho que é inútil aqui, né? Porque não dá pra você tirar o bastão da mão, então não... Acho que o que é isso aqui, né? Ah, o bicho que solta peido. É aquele bicho ali que solta um peido. Olha lá, pra vocês verem. Essa fumaça verde aí, ó. É o peido que ele soltou, ó. Barrigudo, velho. Você é louco, maluco. Olha lá, olha. Lá vem. Ixi, tem mais aqui. Vem que eu sou que ele solte o peido a perninha, ó. Olha, ele explode e solta um peido, velho. Ele chega... Oh! O personagem chega a trava, galera. Olha o tanto de peido horrível aqui, ó. Olha. Tudo que é em peido, ó. Você viu? Olha, ele chega perto de peido, ó. Chega que faz um barulho, velho. A barriga dele mexendo do peido, saindo, atravessando as tripas. Você tá é louco, rapaz. Deus me livre, sai de perto de mim. E o personagem chega a trava. Nossa, sua capa, cara. Sua capa. O que é isso aqui, velho? Olha, esse bicho também não tinha, não, galera. Olha só. Esse bicho também... Ele tem um escudo. O que é isso na frente ainda, meu Deus? É engraçado. A mira padrão parece que não funciona aqui. Oxe, sai daqui, viu? Olha o bicho que é... Eu acho que ele tinha morrido. Sai daqui, seu facão. Sai daqui com esse facão, Maranhense. Tá aparecendo que é Maranhense, rapaz. Sai daqui de perto de mim com essa faca. Soca! Ai, socorro. Me atirou ainda. Me acertou. Lá vem um pedorreiro. Morreu. Vou tirar lá um kit aqui, senão o Alfa vai morrer, rapaz. O que é isso aqui, meu amigo? É muita... Vou jogar essa granada nele. Eu não vou jogar... Cancela, cancela! Não é pra jogar granada. Granada eu vou precisar na próxima. A terceira safe. Galera do céu, você viu tanto de... De zumbi que aparece. Meu amigo, isso é porque eu tô jogando o modo difícil, né? Aí aparece muito zumbi, galera. Mas é muito, mas é muito mesmo. Acho que vai ser agora já. É, começa agora. A segunda já. Terceira rodada, né? Na verdade. Tentar pegar esse... Se o padrô aqui... Tô coletando. Só o desenho. Ixi, não deu pra pegar. Só o tanto, cara. Tem, 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 tem. Olha lá. Ixi, nossa senhora! Um peida e o outro joga a bosta. Socorro, meu! Ó, o personagem trava, cara. Olha lá. Aquele lá joga a bosta, ó. Aquele gordão um peida e o outro joga a bosta. Olha ele, ó. A bosta aqui. Olha só. Jogou bosta perto de mim. Meu personagem travou quase. Morri! Rapaz, vou tentar pegar esse upador. Não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. Tem que sair correndo. Vou morrer pro gás. Não vai dar tempo de pegar o upador. Acabei ficando sem colete. Vixe, nossa. O outro aqui tá jogando é sangue nos outros. Olha só. Tudo vermelho ali, ó. O que é isso aqui? Sai daqui, Platinho. Deixa eu usar um... Sai daqui, seu zumbizinho de bosta. Deixa eu usar o meu kit médico aqui, rapaz. Olha só o outro jogando bosta aqui, ó. É a mesma coisa do outro. O peido verde também. Esse aqui joga a bosta verde. Você não vai comendo capim, rapaz. Sai daqui, rapaz. Nossa, me acertou ainda. Socorro! Sai daqui, seu bosta. Eu tô cheio de bosta, rapaz. Socorro, meu amigo. Para de mirar, rapaz. Tá travando tudo. Tá bugando tudo. Tá tentando puxar o capa que não foi. Não funciona a mira padrão aqui, cara. Que bosta. É, parece mira controle total, né? Aí, ó. É controle total. Não gruda no personagem, no zumbi ali. Ixi, nossa. Esse aqui tem um escudo. Não dá pra matar ele, não. Sai da frente. Corre, ó. Ixi, lá vem outro que não joga bosta. Morreu antes de jogar. Ainda assim, jogou nos pés ainda, desgraçado. Meu amigo. Nossa senhora. Deu tanto de pedorreira aqui, meu amigo. Sai daqui, ó. A bomba, amassou. A bomba. Nossa senhora. Essa granada fez diferença agora. Socorro. Quase morri, cara. Se não fosse o carro, seria morrido. Se não fosse o quase, o alfa teria morrido. Ó, a bomba. Caraca, velho. Nossa, a granada faz diferença aqui, hein, galera. Granada faz diferença aqui, hein. Olha isso, cara. Caraca, mano. Olha isso. 306, 306. Não, vou morrer. Vou morrer. Ah, não morri. Ih, não morri, rapaz. Nossa, caiu. Ele já caiu em cima da granada, coitado. Sai da frente, zumbi. Sai da frente, rapaz. Que hoje é boiar. O alfa vai dar boiar nesse negócio aqui. Sai da frente, rapaz. Que hoje é boiar, meu amigo. Sai da frente. Ah, meu Deus. Eu vou morrer na safe. Morrer na safe é vergonhoso, hein. Caramba. É capa de qualidade, rapaz. É só capa, meu amigo. O alfa tá... O alfa tá profissional já no controle total, rapaz. Respeita. É só capa, meu amigo. Olha só isso, cara. É só capa, mano. Isso é o que acontece quando um alfa resolve jogar o Revolta Mortal, rapaz. Pô, eu tô ganhando. Tá... Eu acho que tá bem distante já pro primeiro... Pro segundo colocado me alcançar, né. Opa! É o quarto da rodada. Uai, esse bicho aqui, meu Deus. Sai daqui. Ei! Tá me marcando, né? Oxe, ele transporta. É um hack. Garena! Esse aqui é um... Esse bicho aqui é um hack, rapaz. O meu cara tá de terno. O que é isso aqui? O cara parece que tá de terno. Parece que é um homem normal. Só é grandão, né? Gigante. Ele tá me marcando, cara. Sai daqui. Ah, velho. Tá me marcando. Aí não vale. Ô, Garena! Olha isso aqui. Agora eu tô amarelo. Acho que eu não tomo dano, né? Não, eu não tomo. Beleza. Olha, não. Acerto o capa. Ai, 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 ai. Socorro! Ô, esse bicho tá me marcando, velho. Não, tá me marcando. Aí não vale. Caramba, bicho esquisito. Ele não tinha esse bicho antes, cara. Era um zumbi normal. Esse não é um zumbi, é um homem. A diferença é que ele é gigante. Ele é grandão. Só aí tem uns poderes aí, pelo jeito. Olha aí. Ah, sai daqui, velho. Tá me marcando. Olha isso. Que louco. O que é isso que ele tá fazendo, meu Deus? Olha isso. Ah, ele tá transportando. Olha aí. Aparece dois dele. Que louco, mano. Ah, não. Ele tá me marcando. Sai daqui, bicho nojento. Sai daqui. Ô, velho. O bicho tá me marcando. Onde eu vou? Ele só vai em mim, ó. Tem mais trem no mapa aí, meu filho. Não, velho. Ô, meu Deus do céu. Caraca, ele tá me marcando, velho. Ele não gostou de mim, não, hein. Será que é porque eu sou novato? Alguma coisa assim? Deve ser, né? Porque... Não tem base, cara. Meu Deus, cara. O que é isso, gente? Agora acabou o meu negócio de reviver ali, ó. Agora já era. Aê, garoto. Cadê ele? Cadê ele? Achei. Eita, eita, eita. Já tenta liberar o dano aqui. Vou tentar ganhar. Eu tenho que ganhar. Olha, lá vem o peidorreiro. Para aqui, peidorreiro safado. O peidou perto de mim ainda. Ainda bem que eu não senti o cheiro. Eu não travei, não. Ele é um bicho de terno. É um bicho esquisito, cara. Vou tentar liberar o dano aqui, rapaz. Estou quase morrendo, ó. Quase. Mais um pouquinho e morre. Mais um pouquinho e morre. Vai morrer, vai morrer. Ganhei! Ué? Já acabou. Ué! Fala sério. Tem que acabar outra vida agora também. Caraca, mano. Mas aí não vale, velho. Caraca, mano. Tem duas vidas. O que é isso? É o Goku, é? Está transformando? Está transformando, velho. Olha isso, mano. Caraca. Que legal, velho. Olha isso. O que é isso? O fogo no chão aqui. Se eu passar aqui, eu morro? Acho que morre, né? Caraca, velho. Que legal, mano. Ixi, lá vem ele. Socorro! Nossa senhora. Que susto, velho. Quase. Se não fosse quase, ele ia morrer. Tem, 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 tem. Atira! Caraca, velho. Olha isso, mano. O bicho se transformou. Agora ele era um cara magrelo de terno. Agora ele era um cara grande e musculoso. Que louco, velho. Ele tem uma faca na mão. Uma espécie de faca, sei lá. Olha, que louco, velho. Mas ele veio tipo do submundo, né? Não sei se eles já julgaram aqueles negócios lá de... Caraca. Sai daqui. Sai, sai, sai. Ah, morreu. Ganhei. Ganhei, rapaz. Respeita. Matei ele com um tiro na cabeça. Respeita. Respeita o alfa. Olha só, ganhei. 73 mil. 78 mil. 79, praticamente, né? O segundo colocado também pegou o mestre. O cara também pegou o mestre. Respeita, rapaz. O cara tá 53 mil, cara. Caraca, mano. Ganhei. Ganhei, rapaz. Respeita. Ganhei, ganhei. Ganhei por causa de 30 mil, né? O que que eu vou ganhar? O que que eu vou ganhar no tiquezinho, tiquezinho? Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Ah, sai fora, velho. Nem permanente não é ainda. Sete dias. Olha lá, ó. Eu pensei em colocar aquele segundo, velho. Se tivesse que colocar, eu tinha ganhado bastante. Bom, galera. Vou deixar um recado também importante pra vocês aqui. Porque o YouTube não tá mandando notificação pra ninguém. Então, se você não tá inscrito no canal, ou se não for inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito e não ativou o sininho, galera, ativa o sininho aí pra receber notificação. E também deixa o like no vídeo e comenta pra poder, todo vídeo novo que eu postar, você receber a notificação. Porque o YouTube não tá notificando os inscritos, tá? Mesmo que você seja inscrito, você tem que ativar a notificação. Porque senão, o YouTube não vai te mandar notificação, tá bom? O YouTube tá bem bugado também. É a mesma coisa que o do Free Fire. Tá bugado. Não é pouco não. Tá bem bugado mesmo, galera. Então, ativa o sininho e deixa o like no vídeo pra sempre que eu postar o vídeo novo, o YouTube te mandar notificação. E também, galera, a questão da NimoTV, né? Por que que eu não tô mais anunciando a live na NimoTV? Porque eu parei de fazer live, galera. É isso mesmo. Eu parei de fazer live na NimoTV, já tem uns dias já. É por motivos pessoais mesmo, tá? Acabei parando de fazer live. Mas vou fazer live no YouTube, tá, galera? Assim que a gente bater os 20 mil inscritos, tá bom? Batendo os 20 mil inscritos. Então, compartilha o vídeo com seus amigos aí. Manda todo mundo se inscrever, galera. Manda todo mundo se inscrever. Assim que a gente bater a meta de 20 mil inscritos. Já tamo batendo a meta de 19 mil, né? Só vai faltar mais mil daí. Vamos bater a meta de 20 mil inscritos. O Alpha já vai começar a fazer live no YouTube, beleza, galera? Vamos jogar com os inscritos ao vivo. Jogar a sala personalizada. Vai ser insana. Valendo gift card, valendo diamante. Vai ser muito top. Então, vamos bater junto logo esses 20 mil inscritos aí. E não esquece. Eu também vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deixar meu Instagram na descrição do vídeo. Segue eu lá no Instagram. E é isso aí, galera. Tamo junto a nós. Valeu!